Eu sou o Etilmar Mariano, estou aqui na E-Lab, Instituto E-DJs, Núcleo de Estudo em Música Eletrônica E-Técnico, Núcleo de Estudo em Conteúdos Técnicos E-Sound, Núcleo de Estudo em Áudio e Audiovisual Nós estamos aqui com os equipamentos da Denon É o CS2900 e o Xenon 4D A sonorização está com a Núrmica Núrmica Um pézinho interessante Aqui também tem todo atendimento para vendas também, acredito Tem uma vitrine de vento, é um espaço Um espaço alegre, a iluminação não está boa para mim aqui Por causa do meu... a minha câmera não está boa Estou vendo que já tem gente já estudando Vou mostrar aí de longe que está meio escuro Talvez ele não sinta bem isso aí na gravação Mas não dá para ver o rosto dele Eu não sabia que tinha esse ambiente aqui na Augusta Estúdio 2 Ah, que bom que tem Pioneer já Eu conheço mais Cerato, tu conhece tudo Essas caixas da Núrmica que é ativa também? São ativas e passivas É proibido comer e beber dentro dos estúdios Gente, tem uma lanchonete aqui do lado Eu estou com... com o João Vitor João Vitor, você... me lembra meu filho Vitor Hugo, né? É bom, pelo menos até o mesmo nome É parecido Deixa eu te falar, vocês estão abertos de segunda a sexta-feira Ou de domingo a domingo? Segunda a sábado Segunda a sábado Segunda a sexta das nove até as dez E sábado vai das nove às dezenove Eu sou o Edmar Esse é o meu canal no YouTube, Edmar Mariano Gostaria que você me acompanhasse lá depois para você ver E você passar o seu contato lá para a gente direitinho nos comentários E colocar um like Se você gostou, se não gostou, coloca um like Ah, é claro Eu sou também lojista Eu estou no momento com uma empresa trabalhando no mercado livre, né? E no pré-pago, mas no outro nome, né? Sim Devido à crise que está o mercado Mas eu estou... Sou negociando e logo voltarei a Santa Efigênia Com uma loja nesse tamanho, nesse ambiente aqui, ó Para atender vocês de todo o Brasil Gente, aqui o endereço? O Augusta 792 O Augusta, próximo ao Casarão, hein, gente?